Olha só meus amores, a Renatinha Online está aqui com a pura energia com a galera aqui atrás Estamos aqui na troca de cordas, formatura e batizado do grupo Livros de Capoeira Regional Meus queridos, cujo presidente e fundador é o mestre cão Renatinha, quem que é esse cara que está aqui do meu lado meu irmão? É o cara, meus amores, a Renatinha está aqui com ele, é o Saci, professor Saci Tudo bem prof? Tudo bem, boa noite, tudo bem, prazer ter você no nosso evento Prazer é todo da Renatinha Professor, deixa a Renatinha te fazer uma pergunta Se eu perguntasse para você, lá no seu ego, na sua personalidade, por que você é intitulado professor? Por que você me diria, por que você tem que um aluno não tem? Ou quem está chegando agora, por que você é professor? Eu sou professor pela minha persistência, pela capoeira, pelas dificuldades que eu tive na vida Quando eu me ingressei na capoeira, muitas pessoas jogaram pedras no mim, que eu não conseguiria chegar a um graduado, que eu não poderia dar aula E graças a Deus, meu mestre acredita em tudo Eu comecei a dar aula ainda aluno, já tenho 20 anos nessa trajetória E também, eu digo para os alunos não desistir, acreditar em vocês mesmo, acreditar no bem maior, na família Porque a primeira esporte é a vida O diferencial é que eu já aparei a dar aula em colégio e comecei a dar aula na terra várias vezes Quando eu comecei, eu dava aula na terra e hoje eu estou com trabalho em Abadinha de Goiás, na terra de novo, treinando no chão com as crianças São mais de 40 alunos treinando na terra Quando você disse para a Renatinha que você já passou por algumas coisas difíceis Me fala aqui, a capoeira, ela ajuda nesse sentido para que o ser humano, o cidadão, consiga melhorar por um lado positivo Me fala sobre isso, vai Com certeza, a capoeira, ela incentiva tudo, no profissional, na saúde, em tudo O que eu sou hoje, tanto no profissional da capoeira como na vida, eu agradeço a capoeira Na vida e na capoeira, porque na vida é um jogo, daí você vai para a capoeira É, exatamente, se não fosse capoeira, acho que não seria quem eu sou hoje E às vezes tem que ser até palhaço, tem que dar sorriso, salto mortal, sim ou não, prof? Sim, e hoje é minha formatura, graças a Deus, sou professor de primeiro grau Olha só, é malabarismo, é professor, é tudo, meu Deus, se viram rebolados Isso é tudo Prof, sabadão, meu querido, e agora o microfone é seu Pois é galera, vamos seguir no canal da Renatinha, da Renatinha online Tamo junto, é um prazer conhecer ela, show de bola, tamo junto, obrigado Tamo junto, meu querido, fui Vamos para a festa, vamos para a festa